Boa noite a todas e a todas. É um prazer receber todos vocês aqui na casa da psicologia, na nossa casa, na casa de vocês também. Quem aqui é da psicologia? Ótimo, formado, que é estudante. Ah, vocês confundiram, né? Quem que já é emocional da psicologia? Ótimo, estudante. Ótimo. Quem é da água? E a de fora. Ah, sim, convidados importantíssimos, né? A Dilene, da Rede Feminista de Saúde, né? Que é da Economia, né, Dilene? Tem mais alguém de outra área? Não? Ótimo. Mas é uma alegria aqui também, né, ser mediada nesta mesa e receber a Paula Gonzaga e conosco. Obrigada, Paula, pela presença, pela possibilidade de fazer esse debate conosco. A Letícia também, né, conselheira desta casa, junto comigo. E a gente já fez várias parcerias e vários trabalhos juntas, né? E o tema de hoje é abortos e reflexos sociais, né? Pelo dia nacional contra a violência, pelo enfrentamento da violência contra as mulheres, né? Que foi no último dia 25 de novembro. E é um tema, né, que a gente reconhece central para a gente fazer uma discussão na perspectiva dos direitos humanos. É um tema que é tabu, que a gente mal fala sobre ele em qualquer ambiente, né? Na família, de amigos. Então, é importante que a gente se abra também para fazer uma discussão, né? Porque essa experiência do aborto é uma experiência marcante, né? Importante dentro das mulheres, o que sempre aconteceu. Acho que os meninos vão falar de uma forma bastante qualificada sobre esse ponto. E a importância também de discutir esse tema dentro da psicologia, né? visto que nós também atendemos muitas mulheres que, porventura, fizeram aborto ou que pretendem abortar, né? Então, acho que é muito importante que a gente faça essa discussão de uma forma muito desmitificante mesmo sobre um desses tabuços que o tema envolve especialmente a invisibilidade do tema e o segredo do tema. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para a Paula Gonzaga, que é a Legenda-Bona de Psicologia Social da Universidade Federal de Mundo Gerais, vinculada ao modelo de pesquisa e conexão de saberes, mestra em estudos interdisciplinares sobre o velho gênero e feminismo pela Universidade Federal da Bahia. Ela possui graduação em psicologia, também realizada na URPA, atualmente se dedica ao estudo de itinerários abortivos, maternidade compulsória e a produção de discursos de controle sobre corpos e sexualidade das mulheres. Muito obrigada, Paula. Boa noite, gente. Quero agradecer a presença, o convite do Conselho. E pensando na questão da organização do tempo, eu pensei em organizar a minha fala a partir de três perguntas que eu considero que são muito relevantes para pensar esse debate, né? Então, vou dizer as três perguntas para vocês e vou me financiar muito para conseguir respondê-las dentro do tempo. A primeira é, o que a criminalização do aborto representa e reproduz na sociedade brasileira? A segunda é, por que a psicologia deve se ocupar da temática do aborto? E a terceira, em que bases a psicologia deve se ancorar para produzir e atuar sobre escuta, atenção e cuidado a mulheres que vivenciaram abortamentos? Então, eu vou começar pensando na nossa sociedade, né? Eu acho que um disparador, um dispositivo que é fundamental para pensar o aborto no Brasil é a questão jurídica. O aborto é considerado crime no Brasil desde 1940, no Código Penal que, nesse momento, só previa permissivos nos casos de violência contra a mulher e de risco de vida para a mulher gestante. Em 2012, isso foi alterado, não o Código foi alterado, mas se incluindo permissivos, que seria nos casos de gravidez e de fetes anacéticos. É interessante pensar que, de 1940 até o período da redemocratização, o Brasil não garantiu serviços de atendimento a aborto nos casos previstos por lei. O que é que isso significa? Isso significa que, durante todo esse período, as mulheres que estavam amparadas pela legislação, elas tinham toda uma dificuldade para conseguir que esse serviço fosse garantido. Hoje, após a implementação desses serviços, o mundo era ainda diminuto. E só nas capitais. Então, a gente tem um problema grande em que, nem nos casos em que o aborto é garantido por lei, esse serviço está garantido de uma forma efetiva. E, ainda de uma forma mais complexa, a gente tem números relatos, como o IMAIS, como estudos da Grace Menezes, Estela Aquino, Débora Diniz, várias autoras que estão se deputando e que estão vendo que, em todas as unidades federativas do Brasil, existem inúmeras ocorrências de violência psicológica ou migração em que, dentro do ambiente hospitalar, mesmo nos casos garantidos por lei, essas mulheres ainda estão sendo questionadas e violentadas no seu direito. Então, antes da gente pensar, a priori, na questão do dispositivo legal, é importante pensar que esse problema está ancorado em bases profundas. Bases que nos autorizam, enquanto profissionais, enquanto equipes de saúde, a deslegitimar e desumanizar mulheres que buscam esse serviço. Se isso ocorre nos casos previstos por lei, imaginem os casos onde as mulheres recorrem a esses serviços com complicações decorrentes de abortos provocados. Então, a gente tem que pensar, para além da criminalização, o que é que pauta, o que é que encoraja profissionais e a sociedade brasileira a reproduzir esse tipo de comportamento, de fala, de tom, moralizando sobre essas mulheres. Então, se a gente retorna à história do Brasil, a gente tem que pensar que o nosso país foi consolidado sobre o estupro de mulheres. Nosso país foi formado pelo estupro de mulheres negras e indígenas, que foram historicamente desprovidas da sua capacidade de decisão. Quando a gente fala de estupro, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de mulheres desprovidas de capacidade de decisão, de seu direito a ser considerado humana, a gente fala de um processo colonial que retira dessas mulheres qualquer posse que elas pudessem ter e que as identificassem quanto humanas, enquanto indivíduos. E essa posse inclui o corpo. Essa posse inclui uma vasta produção imperária, científica, cabenca e do nosso direito, que fala que essas mulheres estavam aqui de forma hipersexualizada, promiscua, bestial, animalesca. Mulheres que não eram identificadas enquanto indivíduos. Então, quando a gente fala nessa malha histórica sobre a qual os nossos corpos foram tidos como corpos desprovidos de autonomia, de autodeterminação, de direito, a gente fala de uma malha histórica que não culmina só na criminalização do aborto. Não culmina só no Estado que decide se você deve ou não levar uma gravidez a ter, inclusive forçosamente. A gente está falando de uma malha histórica que também legitima outras formas de violência. A violência obstétrica de mulheres que são retalhadas em um dos hospitalares, sem nenhuma explicação e sem consequências para o corpo médico. A violência contra as mulheres na rua, o assédio verbal, o assédio moral, o assédio sexual, a violência doméstica, o homicídio. E isso tem uma ligação fortíssima com a questão racial no Brasil. Por que eu estou falando isso? De 2003 a 2013, aumentou em 54% o número de violência contra as mulheres negras no país. Enquanto esse mesmo número, nesse mesmo período, diminuiu 9,8% o número de violência contra as mulheres brancas. Mapa de homicídio das mulheres no Brasil. É um documento oficial, está disponível na internet, vocês podem consultar esses dados. Então, quando a gente fala em direitos e igualdade, seja no âmbito racial ou seja no âmbito da discussão de gênero, a gente tem que pensar a descriminalização do aborto como uma prerrogativa. Por que eu estou falando isso? Porque as mulheres negras têm três vezes mais chances de morrer em decorrência de aborto provocado do que as mulheres brancas. Porque as mulheres negras morrem três vezes mais do que as mulheres brancas dentro de um quadro de mortalidade materna. Porque as mulheres negras no Brasil foram esterilizadas compulsoriamente durante a década de 80 e 90 em várias capitais desse país. Então, descriminalizar o aborto não é só garantir que as mulheres possam gerir corpos que, historicamente, formem atirados delas. Mas também é garantir que todas as mulheres desse país tenham o direito de acessar determinados serviços. Durante o meu mestrado, eu entrevistei 12 mulheres. E a diferença dos itinerários abortivos, itinerários abortivos é um conceito adaptado da socioentropologia, adaptado no conceito de itinerários terapêuticos. Eu entrevistei 12 mulheres e elas me relataram ao todo 22 itinerários abortivos. Existe uma diferença muito grande entre uma menina que da região metropolitana de Salvador entra numa casa e coloca uma sonda multa em dela para uma mulher que pode pagar 5 mil reais numa clínica higienizada, com corpo médico, com enfermeira e que sai da unidade de táxi tranquilamente para casa e não tem nenhuma complicação. A gente está falando de desigualdades que são estruturais. Então, a minha proposta é que ao longo dessa discussão, a gente tente pensar a criminalização do aborto não como uma coisa que eu penso a partir da minha experiência, mas a minha mãe às vezes criou 12, a minha avó criou 16, porque muitas vezes a gente pensa a partir das nossas referências, mas as nossas referências não são necessariamente o melhor para se embora ou outra. Então, dentro do campo da psicologia, esse exercício é necessário. E quando a gente fala de criminalização do aborto, a gente tem que se perguntar gravidez é um castigo? E se é um castigo, quem é que importa? A quem cabe o direito de dizer que as mulheres têm que ter filhos? Você tem que ter filho porque não se feminina. Você tem que ter filho porque é filho do seu namorado. Você tem que ter filho porque... Quem define isso? O aborto não foi sempre crime no Brasil. O aborto não foi sempre crime em El Salvador, que hoje é crime sob qualquer circunstância. El Salvador é um país onde mulheres estão atualmente presas, cumprindo pena por homicídio doloso e muitas afirmam que eu tive um aborto espontâneo. O aborto não foi sempre crime lá. O aborto não foi sempre pecado. Julia Gagliotti, no livro que chama A História do Aborto, ela fala que, inclusive, grandes nomes da teologia, como São Tomás de Aquino, reconheciam que a gravidez só existia a alma a partir do momento que o feto se movimentava. Então, quando a gente pensar, mas isso é naturalmente um crime, isso é naturalmente um assassinato, eu acho que a gente pode olhar para trás e perceber como as categorias que a gente utiliza, como os nomes que a gente utiliza para apontar e demarcar essas mulheres, foram construídos não aleatoriamente. Foram construídos dentro de um contexto social, político, econômico, que reivindicava, por exemplo, no contexto da França, que as mulheres tinham que ter filhos. Então, depois da Revolução Francesa, a França precisava de gente para campo de batalha e para mão de obra nas fábricas. Nesse contexto, a França manteve o aborto criminalizado e a contracepção criminalizada até a década de 70. Historicamente, isso é alta. Então, quando a gente pensar, as mulheres têm que ter filhos, vamos pensar a que interesses nossos corpos respondem e até que ponto nós vamos ceder a esses interesses. Eu não estou aqui dizendo que todas as mulheres irão fazer aborto. Eu estou aqui dizendo que todas as mulheres devem, merecem e podem ter o direito de escolher. Que, enquanto elas não escolheram por si, as imposições serão feitas por discursos do direito, da religião, da política, da economia e da psicologia. Porque a gente também tem que se implicar nesse lugar de prescrição, de normatização, de patologização dessas histórias. E para pensar esse acesso da psicologia, a gente precisa pensar também que, historicamente, a gente se ocupou de um modelo individualista, puruguês, branco, eurocêntrico, que prescrevia quais modos de viver eram legítimos, eram saudáveis, eram considerados normais. Nesse sentido, a maternidade foi construída como uma simbiose do que era ser mulher. Isso é muito problemático. Isso é muito problemático porque isso não implica em sofrimento só para as mulheres que abortam. Isso implica em sofrimento para as mulheres que não querem ser mães, como os do Ashtara Chaves. Isso implica em sofrimento para as mulheres que não podem ser mães. Isso implica em sofrimento para as mulheres que são mães e que, em tudo o povo, estão negociando com as forças sociais com uma maternidade que é idealizada. É aquela maternidade que a criança não adoece, não cai, não sofre, não tira a volta a mim, não briga na escola. Quem é essa mãe ideal que a gente tem, tem pouco, que todas as mulheres da EMC? A gente já parou para pensar nas categorias naturalizadas que a gente trabalha. Na nossa clínica, no nosso TCC, na nossa dissertação, na nossa vida. Porque nós falamos de um lugar que é um lugar de poder. Quando o Foucault fala da ordem do discurso, das sociedades de saberes, ele está falando de nós, dessa autoridade que a gente reclama da ciência, da academia para falar sobre o outro. Então, já que a gente reclama esse lugar, já que a gente fala sobre o outro, a gente fala baseado em quê? A gente reconhece essas estruturas? Então, é muito importante que a psicologia se debruce sobre isso. Se debruce para não reproduzir, dentro dos seus discursos, dentro dos seus espaços de saber, discursos que são violentos em si. Sobre uma aluninha de cuidado, de proteção, de formação. E em tempos de tantas tensões, a gente tem que ter muito cuidado para o crescimento de discursos conservadores sobre essas mulheres, sobre essas personagens. E aí eu vou entrar na minha segunda pergunta. Por que isso é uma temática da psicologia? Então, eu lembro quando eu comecei a estudar aborto, eu estava no quinto, sexto semestre da graduação, e era uma disciplina de pesquisa que a gente escrevia em um projeto e no semestre seguinte a gente executaria. E a minha proposta era entrevistar psicólogas que atuavam em maternidades públicas de Salvador e que atendiam mulheres que tinham abortado. E eu ouvi o tempo todo essa pergunta que hoje eu estou ousadamente me propondo a responder para vocês. Por que isso é um tema da psicologia? Aborto acontece no corpo. Aborto é uma função artânica? Aborto acontece no futuro? Por que o aborto é um tema da psicologia? Então, tentando responder isso para vocês, eu vou começar dizendo que assim, nós não evitamos quando somos provocados a atender mulheres que abortam. Por que eu digo isso? Em 2005, o Ministério da Saúde do Brasil, ele publicou a nota técnica de atenção normalizada no abortamento. Nós, psicólogas, estamos nessa norma. Nós somos parte fundamental da equipe que atende mulheres no serviço de aborto legal. E nessa norma, nós também estamos lá com um roteiro de conversa para atender todas as mulheres que adentraram esses serviços públicos em decorrer de abortos provocados. Quando eu fui entrevistar essas psicólogas na graduação, eu ouvi o tempo todo, os colegas e os professores, por que isso é um tema da psicologia? E eu me perguntava, se isso não é um tema da psicologia, o que é que essas psicólogas estão fazendo com essas mulheres? Que base nós temos para atender essas mulheres? Que discussões nós temos sobre isso? Sobre reprodução, sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre direitos das mulheres? Que produção e que formação a gente tem para atender um público que tem uma demanda altamente complexa, considerando a realidade moralista e conservadora do nosso país? Que formação essas mulheres têm? E que tipo de ajuda, de atenção e de cuidado essas psicólogas oferecem? Atualmente, eu ainda me deparo nessas perguntas quando eu digo que é que eu pesquiso no doutorado de psicologia. E o meu sentimento é de tristeza. É de tristeza, primeiro, porque essas pessoas que questionam são as mesmas pessoas que vão ocupar esses espaços quando elas se veem diante de um concurso público, por exemplo. E eu tenho a tristeza de pensar que tipo de serviço elas vão fazer. Primeiro, porque as mulheres que abortam, elas não são menos cidadãs. Elas são vistas como menos cidadãs, não porque abortam, mas porque são mulheres. Então, nesse contexto, a psicologia tem sim que se deprussar sobre a questão do aborto. Porque ocupa esse lugar, porque fala sobre essas mulheres e porque muitas vezes não se responsabiliza sobre as consequências dos seus discursos. Num segundo momento, eu fico pensando a psicologia tem que se deprussar sobre o aborto, mas a psicologia também tem que pensar como se deprussar. Porque se a gente for reproduzir que as mulheres que abortam são mães desnaturadas, mães fora de si, mães problemáticas, transformam disso, transformam daquilo, a gente tem que pensar que, calma, assim não é um serviço que tal, daí seja interessante, inclusive, que a gente esteja lá, talvez que a gente melhor que não esteja. Então, nesse sentido, a psicologia precisa olhar em volta. Porque se historicamente a nossa ciência se faltou no indivíduo, e eu não sei se vocês sabem, mas o conceito de indivíduo de Rousseau excluia originalmente as mulheres. O indivíduo era o sujeito, o defensor de imaginação criativa. E, por uma lógica muito estranha, o Rousseau associava isso ao fato de ter a genitália externamente. Então, é um esforço, inclusive, que nada tem de neutro, mas que ele estava ali colocando como os homens. Então, se os homens eram sujeitos, eram indivíduos, porque tinham imaginação criativa, e nós não éramos, porque éramos sujeitos da reprodução, da reprodução do cuidado dos filhos, da reprodução do cuidado da casa, a gente tem que se debruçar sobre as outras fontes onde as mulheres foram vistas enquanto indivíduos, enquanto sujeitos de direitos. E essas fontes, muito fortemente, estão consolidadas e construídas nas teorias e nas psicologias feministas. A Cláudia Maior, uma professora da psicologia social aqui da UFMG, que é uma orientadora, ela fala muito sobre isso. É preciso que os campos disciplinares percebam que a nossa teoria, a nossa disciplina, a nossa corrente, ela não dá conta do mundo. O sujeito, ele não é, em si, o objeto que a gente observa de uma forma exaulada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, mas, poxa, por que teorias feministas? Porque essas epistemologias... Primeiro, a gente precisa manter com a ideia de que teoria feminista é necessariamente uma prática da militância feminista. Isso, infelizmente, é um equívoco que as pessoas cometem nem sempre por maldade ou mal-fé, às vezes, a ignorância. A epistemologia feminista tem pautado em críticas da epistemologia positivista, que é reconhecida em várias áreas de conhecimento e que tem produzido um gírio na forma de construir e de produzir conhecimento. A ideia de que você tem que entender o sujeito a partir do seu lugar de fala, a partir da interseção que marca a sua experiência, tem revolucionado em muitas das produções que a gente cita hoje em dia. Isso também é um pouco o que a gente tem que pensar a partir. Por que a epistemologia feminista, quando propõe determinadas coisas, enfrenta certas críticas ou rechaços? Ou quando o Boa Ventura Souza Santos diz se a teoria não busca transformar o mundo, ela busca manter as desigualdades como estão e a gente acha Boa Ventura, de modo geral, um cara revolucionário. Por que a gente acha que o Boa Ventura é revolucionário, mas quando a Patrícia Ricoa nos fala estão de pote, a gente precisa ouvir o sujeito de fala, a gente precisa garantir que esse sujeito fale? Por que isso também não é revolucionário? Isso não é revolucionário por essa estrutura. Se nós não temos capacidade de decidir sobre os nossos corpos, nós não podemos decidir quando ou se queremos ser mães, nós não podemos decidir, por exemplo, sobre a nossa vida sexual, como é que a gente vai construir conhecimento? E eu estou fazendo essa associação porque eu poderia chegar aqui para vocês e dizerem como seria um atendimento ideal para mulheres que abortaram. Eu poderia dizer a vocês para não serem violentos. Eu acho que isso deveria ser um desse posto de qualquer psicóloga. Eu poderia dizer a vocês o que conversar ou o que a Norma Técnica diz, mas eu acredito que talvez dizer isso... Eu acredito que talvez dizer isso não seja o suficiente porque isso não muda o fato de que em vários outros momentos nós vamos diminuir essas mulheres. E nós somos uma categoria majoritariamente feminina. O Conselho Federal de Psicologia fez uma pesquisa e constatou que cada dez profissionais, nove são mulheres. Nós somos uma profissão de mulheres. E nós raramente pensamos sobre o que é ser mulher. Nós raramente pensamos o que é ser mulher no contexto brasileiro. Nós não estamos representados no executivo, no legislativo, no judiciário. E na nossa categoria, a gente ainda muitas vezes tem um certo constrangimento de falar sobre questões de lei. E aí, entrando na minha terceira pergunta, eu ia marcar o que é que é que é que é que é que é a terceira pergunta. Então, caminhando para a minha terceira pergunta, eu fico pensando, que constrangimento é esse que a gente tem para falar sobre gênero dentro de uma categoria majoritariamente feminina? Por que é que é tão incômodo quando uma fala de muitos anos atrás diz que eu quero estudar psicólogas que aprendem mulheres que abortam? Eu lembro que nessa época eu botei um apelido na minha turma que eu era fazedora de anos. Eu não achei isso tão chocante até o momento que o professor falou isso. Por que é que isso é tão comum? Por que é que a gente precisa marcar quem sai da curva? Por que é que a gente marca as mulheres que abortam como aquelas que saíram da curva? E eu acho que é fundamental para pensar onde é que a psicologia vai buscar bases para trabalhar com mulheres que abortam, mas também com mulheres que não querem ser mães. Mas também com mulheres vítimas de violência sexual, doméstica, institucional. Que bases a gente tem para trabalhar sobre isso se historicamente a gente apagou essas mulheres? Se historicamente elas nem eram consideradas indivíduos? E se historicamente nós somos elas? Nós somos as mulheres que em um determinado momento podemos precisar de um serviço de aborto legal. Ou podemos chegar a uma clínica precisando de um atendimento com complicações pós-aborto. A Débora Tiniz e o Marcelo Mineiros fizeram pesquisa com técnica de urna em zonas urbanas do Brasil e eles constataram que uma a cada cinco mulheres em idade fértil fez ou fará um aborto. Então, quando vocês pensarem, nossa, isso não é verdade, eu não conheço nenhuma mulher que fez aborto, eu faço um convite a vocês. Vocês se consideram uma pessoa para quem é uma mulher que precisa de ajuda para fazer um aborto? Confiaria? Você considera que uma mulher que vai infringir na norma legal, moral, cristã desse país pode confiar em vocês para pedir ajuda em um momento de dificuldade desse tipo? Porque eu acho que antes de pensar que essas mulheres não existem, a gente tem que pensar se essas mulheres não estão tão próximas, mas silenciadas pelos nossos próprios preconceitos, enquanto profissionais e enquanto pessoas. Então, se a OMS estima que a cada ano no Brasil ocorrem um milhão de abortos, e esse número tende a ser muito maior, porque muitas dessas mulheres nem vão parar no hospital público, a gente tem que pensar, essas mulheres não é aquela mulher que a gente ouve na história promíscua, não se protegia. Primeiro que isso é um grande mito, não existe método contraceptivo que seja 100% seguro, então, que mulher é essa que a gente está falando? Essa mulher é a nossa irmã, nossa filha, nossa prima, nossa cunhada. A diferença é que o nosso preconceito coloca ela no itinerário de risco. A diferença é que o nosso preconceito não vai fazer com histórias que eu já ouvi. de uma mulher de 20 anos que nunca subiu uma conta de fumo e sozinha negociar com o traficante por duas casas de 50. Então, antes de pensar como essa mulher burla esse sistema, vamos pensar como a gente ajuda a construir um sistema que violenta, que humilha, que impede risco, e vamos ter muito cuidado para não associar o aborto como um problema em si. O aborto não é uma experiência fácil e as mulheres não falam do aborto como uma experiência que foi tranquila ou que elas gostaram de repetir. durante a minha dissertação eu entrevistei 12 mulheres e nem as que diziam eu não sinto nenhuma culpa eu fiz uma boa escolha, elas não dizem que é marcar um aborto mas que não existe. Isso é uma construção primeiro que data do período Brasil Comunha, a Mari Deltriola tem um escudo historiográfico sobre isso em que ela fala que a primeira coisa que os jesuítas encontraram quando chegaram aqui eram índias que não seguiam a norma cristã de matrimônio, sexualidade e procriação. Então é indigno. Como essas mulheres transam com quem quer? Como elas se arrastam no chão para fazer descer o sangue atrasado? Que vida é essa? E aí a gente associa aborto a uma ideia de promiscuidade porque a gente associa aborto a gente associa que a vida sexual da mulher tem que ser feita dentro de uma forma e que se ela não faz ela tem que esconder. Isso não é necessariamente nada. As mulheres que abortam são majoritariamente mulheres casadas, mulheres que já têm filhos, mulheres cristãs, seja da igreja católica, seja da igreja evangélica. Devo de início fez uma pesquisa para o Ministério da Saúde que chama 20 anos de levantamento de estudos sobre o aborto. É, o levantamento de 20 anos de estudos sobre o aborto. Está disponível online onde vocês podem acessar. Então, essas mulheres elas precisam ser escutadas. Eu gostaria muito que tudo que eu estou dizendo aqui tivesse uma das mulheres que eu entrevistei. Elas têm muito mais para falar para vocês. Elas têm para falar para vocês que o medo, a insegurança, o risco, o estresse, a ansiedade não é do aborto. É do medo de pegar todo o seu dinheiro em uma pila de farinha. É do medo de não dar certo e ter um filho contra a mãe. É do medo de ser humilhado no hospital. Eu vi que quando eu ouvi algumas moças me relatando que mesmo em situação de hemorragia grave, elas ficaram sozinhas em casa porque o medo de ser denunciado ou de ser humilhado no hospital público por profissionais de saúde como nós fez com que elas arriscassem a chance de morrer em casa sozinhas. Essas mulheres têm muito mais para falar para vocês o que eu. Então, para ir fechando a minha fala, eu queria muito que a gente pensasse para além das mulheres que abordam como a criminalização do aborto, principalmente para a maioria das mulheres que estão aqui nessa sala. A criminalização do aborto não é algo que atinge outras mulheres. A criminalização do aborto é uma vertente de um grande losango que está aí o tempo todo operando sobre nós, operando sobre os nossos corpos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente aponta para essas mulheres, para essas histórias como se isso fosse muito distante. Isso tem tudo a ver com as nossas trajetórias. E pensando na psicologia, eu espero que a gente avance para entender que, por exemplo, quando a gente fala da necessidade de se pensar na psicologia feminista, a gente não está falando nada mais do que pensar na psicologia que entenda mulheres enquanto sujeitos com direitos. A gente não está falando nada mais do que uma psicologia que se proponha a uma sociedade igualitária. E se nossa ciência, se a nossa profissão, se a nossa prática não está comprometida com a sociedade mais igualitária, eu acho que a gente tem que se perguntar todo dia. Isso que a gente faz sobre o nome de psicologia está comprometido com o quê? E realmente, isso serve para transformar as desigualdades, para ratificar que elas existam? Esse é o tipo de postura profissional e científica que a gente quer assumir? Se sim, eu acho que a gente precisa repensar todo esse campo urgentemente. Então, o meu convite a vocês é que a gente repense sobre isso, que a gente repense e que a gente construa uma psicologia feminista brasileira, uma psicologia feminista latino-americana, onde nós sejamos indivíduos dessa ciência, onde nós também sejamos sujeitos de direitos, com direitos a cuidado, a saúde e com autodeterminação sobre as nossas próprias histórias, nossos números e as nossas vidas. Obrigada, Paula, por essa fala forte, tão qualificada e realmente muito gratificada por todas as questões que você colocou. Obrigada mesmo. E a gente passa agora para a Letícia Gonçalves, que é psicóloga, mestre em psicologia e do outro nome de bioética, ética aplicada no sábado coletivo, na UFMJ, Fio Cruz, como é que é isso? É interinstitucional, né? O UFMJ, Fio Cruz, o LERJ e o LERJ Federal Fluminense. Ela é conselheira e coordenadora das Comissões de Ética e de Mulheres e Questões de Gênero do Conselho Regional de Psicologia, integra a coletiva de estaminho de mulheres psicólogas e a rede feminista de saúde, direitos sexuais e atrocutivos. Obrigada, Letícia. Boa noite a todas. Também é um prazer compor essa mesa e é um prazer maior ainda ter essa discussão aqui no Conselho. Acho que ela é muito importante e a psicologia tem incorporado de uma forma ou de outra esse debate, mas para muitas de nós, enquanto depois atuantes, tem exercício da profissão, inevitável, ainda que a gente tenha escolhido ou não trabalhar com essa questão. Eu tenho trabalhado com aborto especificamente a partir da discussão moral, ética e de justiça. Em geral, a gente diz que o aborto não deve ser uma discussão moral, mas inversamente a essa postura eu tenho trabalhado com uma questão moral. brevemente para chegar... Está ligado? O aborto, acho que a Paula fez uma fala excelente que eu vou tentar dialogar, não repetir...